E o que será que ela tem a dizer, hein? Em entrevista exclusiva, a Bárbara Evans Sevela se reatou a final com o Matheus Verdelho. Saiu na mídia que Bárbara Evans e Matheus Verdelho podem estar reatando. Cegar? Você lembra que os dois protagonizaram o romance da última edição do reality, A Fazenda, né? E algum tempo depois, os dois romperam. E o TV Fama foi o primeiro veículo a falar com o Matheus sobre o término. Pra gente chegou a informação agora, faz uma hora. A gente estava vindo aqui, inclusive pra falar com você, que vocês acabaram de comemorar três meses. A gente ia falar de todos esses assuntos, só que aí de repente a gente foi surpreendido com essa notícia. O que aconteceu realmente? Então, é muito recente, mas eu não vou falar disso. O que eu tinha pra me pronunciar, eu já me pronunciei no meu Twitter. E não vou falar disso agora. Eu estou... Preciso focar no meu trabalho, meu carinho por ela não vai mudar e é isso. Mas será que os dois realmente podem reatar? O TV Fama conversou com Bárbara Evans sobre isso. Saiu aí nos jornais, nos sites, não sei o que, não sei o que lá, que você poderia estar reatando o seu namoro. Procede essa informação? Não, não procede. Estou solteira, não procede. A gente não se fala, assim, mas também não brigamos. Mas não estamos reatando, não. É apenas fofoca. Bom saber. Bom saber. Boato. Eu não tinha problema nenhum em contar, mas não, a gente não brigou nem nada, mas também não estamos às escondidas, não. O público pergunta, assim, pra você, muito do Matheus, porque, assim, foi um negócio que começou dentro do programa, então é uma coisa que todo o Brasil acompanhou, né? Acabou virando uma novela da vida real mesmo. Pergunta, e eu não tenho problema nenhum em responder uma coisa que fez parte da minha vida, como várias outras, então eu lido com a natureza, totalmente, assim, não tem problema nenhum. Eu falo sobre tudo da minha vida, tudo que eu passo, que eu fiz, eu não tenho vergonha de assumir. Eu acho que tudo que eu passo na vida é um aprendizado. Então eu tenho muito orgulho de tudo. Você que tá solteiro, tá na pista, queria saber como é que tá sendo pra você o seu assédio masculino, se aumentou muito, assim, depois do reality ou não. Ah, aumentou, mas não tô procurando ninguém agora, eu quero curtir bastante, tô curtindo muito ficar sozinha, tô me curtindo, assim, eu acho que esse é o momento de me curtir, de eu me conhecer melhor, assim. E, claro, aumentou, muita gente também voltou a aparecer. A gente também, né? Tem, mas não, é... A gente perdida que aparece, depois ganha uma grama, a grama... Depois de anos, oi, tudo bem, lembra de mim? Seu primeiro namorador, querido, tudo bem? Não, mas eu não tô procurando homem agora, não. Eu vou seguir minha vida, tranquila, tô bem tranquila, assim. Você tá morando pra cá agora, e como é que tá sendo bom ver, eu em São Paulo? Piscina do hotel. É, tô morando aqui, mas eu curto onde eu tô e tô feliz, então tá tranquila. Como é que tá a sua vida, né? Porque como é que mudou ter vencido o reality, enfim. Ah, tá tudo maravilhoso. Agora eu moro sozinha, agora eu tenho minhas coisas, cuido da minha casinha. Então, acho que a gente... Eu, pelo menos, cresci muito lá dentro. Então, foi muito importante pra mim estar lá dentro e viver tudo aquilo que eu vivi. Você ficou muito mais famosa, né? Depois que você participou. Poxa, o carinho tá enorme. Cada dia que eu vejo, eu encontro mais fãs. Cada dia meu Twitter aumenta, meu Instagram aumenta. É um carinho, assim, inacreditável. Assim, eu nunca na vida esperei ter tantos fãs quando eu tenho hoje. Então, eu sou muito feliz, porque tem momentos que a gente fica triste, enfim. E fã, ele parece que abraça a gente, acolhe a gente, a gente escuta. A gente lê o que a gente precisa ler no momento, sabe? E não tem essa pessoa pra falar. Então, acho que foi uma coisa muito importante. O que você fez com aquele dinheiro todo que você ganhou, né? Tá guardado. Eu não vou usar, não. Gastou nada? Não, nada. Eu guardei, vai ficar guardado pro meu futuro, porque a gente não sabe o que espera a gente. Então, é sempre bom guardar. E agora, eu vou aproveitar e trabalhar muito. E aí